Aqui a gente tem a estrutura química da endorfina, na realidade, vou até tirar minha imagem aqui que tá tampando pra vocês, tá? Endo, na realidade, significa de dentro, né? E morfina é um analgésico. Então, na realidade, é uma substância química, né? Do ponto de vista aí natural que o nosso corpo produz, né? É um analgésico natural, tá? E como que a gente produz a endorfina aqui, na realidade? A gente produz com atividade física, tá legal? Atividade sexual também. E alguns alimentos também, de forma moderada, também auxiliam, como café, chocolate e pimenta, tá legal? Quando a gente fala em posições, né? Que posições que eu posso fazer que pode estimular a produção de endorfina, tá bom? A endorfina, ela é produzida, né? É quando a gente dá risada. Então, se você forçadamente tentar sorrir, ok? Naturalmente, o seu corpo começa a produzir endorfina também. Então, veja que interessante. Quando você conhece aquela posição que vai liberar aquela substância química, você consegue controlar, tá? Um pouco essa questão. Então, isso é bem interessante, tá? Com as posturas corporais, tá? Com a fisiologia corporal, melhor dizendo, a gente também consegue, de certa forma, trabalhar a produção desses neurotransmissores. Tanto do ponto de vista negativo, como positivo, né? Se você se retrai, você vai produzir, né, neurotransmissores que não vão necessariamente te ajudar naquele momento. A não ser que realmente, como eu mostrei, o sistema de luta e fuga. Se você tá numa situação de perigo mesmo, é óbvio que é interessante, né, que seja liberada adrenalina e cortisol, por exemplo, tá? Então, por meio da postura corporal, da fisiologia corporal, você consegue produzir endorfina, né, que é, de certa maneira, forçando o sorriso. Seria a posição que levaria a isso.